Olá, meus cumprimentos a todas, a todes e a todos. O meu nome é Marina Pereira de Almeida Mello, eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Educação, e a minha proposta aqui hoje é tratar do tema Reflexões sobre o Transnacionalismo Negro e outras retóricas de pertencimento a partir do pensamento de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Bom, a primeira observação importante a se trazer é justamente a propósito desse título, desse tema, transnacionalismo negro. O transnacionalismo evoca ideias, como o próprio prefixo traz, ideias de atravessamentos, ideias de trânsito, ideia de transpor fronteiras. Então, é o trans, transnacional. Justamente, neste caso, tendo em vista o signo negro, o signo das populações negro-africanas, das populações afro-diaspóricas, e o quanto que esse signo da negritude tem evocado, não em termos de movimento, de fluxos, de trânsitos, de ultrapassar fronteiras e limites, mas, ao contrário, em termos da imagem da fixidez, da barbárie, da selvageria, da apatia. Então, eu quero aqui trazer o nome dessas autoras que foram, porque ambas falecidas, foram grandes teóricas, grandes pensadoras e, sobretudo, grandes professoras. Duas mulheres negras, Lélia e Beatriz, que, a propósito dos chamados feminismos negros, foram mulheres muito importantes para se pensar justamente aquilo que eu quero trazer aqui hoje, que é um pensamento que, na sala de aula, possa promover outros parâmetros, outros parâmetros epistêmicos, epistemológicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que as formas de estar no mundo, de conhecer o mundo, de apresentar o mundo, elas podem ser múltiplas. Elas não precisam ficar naquela história que a nossa nacionalidade, a ideia de nação, de brasileiro, tem evocado, que são ideias de homogeneidade. Então, também, o que eu tenho para dizer, a propósito dessas duas autoras, é que, nas suas obras, nos seus pensamentos, que é uma vasta obra, infelizmente, parcamente conhecida, infelizmente, apenas nos últimos anos, é que essa justiça tem sido promovida por meio da publicação de suas obras. Então, a questão dos transnacionalismos estão presentes, não exatamente a partir desse conceito, mas é uma perspectiva, é uma dimensão que está presente na obra dessas duas autoras. Então, eu vou começar com a Lélia Gonzales. Quem foi Lélia Gonzales? A Lélia Gonzales foi uma antropóloga, filósofa, teórica do pensamento afrodiaspórico, uma das principais. Ela foi uma ativista dos movimentos negros, aliás, Lélia Gonzales foi uma daquelas que fundaram o MNU, o Movimento Negro Unificado. Para além disso, Lélia Gonzales também teve uma atuação na política institucional. Então, é uma professora, uma antropóloga, que se especializou na antropologia política, em termos de formação. A Lélia, ela tinha a graduação em História, mestrado em Comunicação Social, mas não é a propósito desses títulos todos, né? Porque, para além dos títulos, a Lélia foi uma pessoa que se afirmava como uma mulher do povo. Lélia Gonzales, ela era mineira de nascimento, mas ela era filha de uma família, uma família extensa. Ela era penúltima de 18 filhos, filha de um ferroviário negro e uma empregada doméstica indígena. Então, nesse sentido, já na vida de Lélia, nós podemos destacar dois traços que vão caracterizar o seu legado em termos de teoria, em termos de produção intelectual. Que é o fato dela ser de uma família que migrou muito cedo da região das Minas Gerais para o Rio de Janeiro. É lá que a Lélia vai fazer os seus estudos, conforme eu já disse. E, para além disso, a Lélia Gonzales, que não nasceu com esse nome, esse sobrenome Gonzales, porque ela teve um marido de origem espanhola, de quem ela herdou o nome Gonzales. E essa história é interessante também pelo seguinte, É justamente a partir dos preconceitos e das discriminações que ela sofreu da parte da família do Gonzales, ela passa a ser discriminada e ela, então, toma cada vez mais consciência de que o racismo, por meio das discriminações, dos preconceitos, dos estigmas e dos estereótipos, dos quais ela própria foi vítima, nessa situação particular, nessa situação familiar, necessitava de uma reflexão mais aprofundada. E mais, mais do que isso, de uma reflexão feita a partir de dentro. Então, feita a partir do olhar de uma mulher negra, que, como ela, trazia os traços da migração, trazia os traços da afroindigenidade, é assim que Lélia Gonzales, era assim que ela se auto-identificava como uma mulher negra afroindígena. E é a partir daí, então, que ela vai desenvolver a sua produção teórica, intelectual, não só a sua produção em termos de produção de textos, mas também as suas ações, as suas práticas, elas vão ser pautadas por isso. A Lélia, ela integrou diversos movimentos, ela era uma ativista, mas, a respeito propriamente da sua obra, o que eu quero destacar são dois principais textos. Um deles é o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, onde a Lélia Gonzales vai apontar que um fenômeno importante para o entendimento das relações e das interações étnico-raciais no Brasil tinha a ver justamente com racismo e sexismo. E, num texto muito interessante, não só interessante do ponto de vista do conteúdo, mas da própria forma, afinal, nesse texto, a Lélia brinca, Lélia com muito bom humor e muita sutileza, ela vai apontando traços que vão indicando uma crítica muito aprofundada a respeito das relações étnico-raciais e da produção de conhecimentos a respeito do negro no Brasil. Então, ela utiliza, no texto, expressões como catimbando, como tem um momento que ela fala assim, ela narra uma situação em que um livro, um livro sobre os negros seria lançado, e para o qual os negros haviam sido convidados para assistir essa apresentação, esse lançamento desse livro. E ela aproveita dessa situação fictícia, a gente imagina que seja fictícia, embora não seja tão incomum isso acontecer, ela começa a delinear muito daquilo que vai ser o seu pensamento, que vai caracterizar a sua produção, que é a crítica ao negro como objeto, ao branco-centrismo, ao eurocentrismo, aquilo que ela identifica como sendo a neurose cultural brasileira pautada em racismo e sexismo. Então, ela mostra o quanto de erudição também ela tem, afinal de contas, era alguém formada no livro da graduação, da pós-graduação, Então, ela, assim como todas as pessoas que se formam no campo das humanidades, ela foi obrigada a ler os autores clássicos, e ela, nesse texto, O Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela vai ali apontando qual é o lugar destinado, o lugar de subalternidade, o lugar, muitas vezes, homogêneo, uma compreensão homogênea a respeito do legado, da herança negro-africana, para a cultura e para a história brasileira. Mas, a grande sacada, digamos assim, desse texto, é quando ela aponta, é quando ela começa uma discussão sobre o lugar das mulheres, mulheres negras, as mulheres negras, qual é o lugar da mulher negra? E aí ela aponta a mulher negra, a mulher negra, no imaginário nacional brasileiro, ela é apresentada ou como a mucama empregado-doméstica, ou como a ama de leite, ou como a mulata, a mulata do samba. Então, a partir de uma hipersexualização, associada, no caso, à figura da mulata, do carnaval, ou de uma domesticidade, uma domesticidade congênita, a ideia de que compete às mulheres negras o trabalho de cuidado, ou exclusivamente, ou prioritariamente, às mulheres negras, trabalhos de cuidar, limpar, cozinhar, a cama, a mesa e o banho, a cama e a mesa, ela vai mostrando como perverso é o imaginário a respeito das mulheres. Também nesse texto, Lélia Gonzalez vai apontar outros indicativos de como que, a partir também desse lugar destinado a mulheres, a noção de família pode ser problematizada, a família ocidental, a família que, no nosso caso, há um texto, inclusive, da Marisa Corrêa, que vai falar sobre, classicamente, como são apontados o padrão de família brasileira, ou a família patriarcal ligada ao mundo escravista, ou a família conjugal moderna, composta do pai, da mãe e dos filhos. Em nenhuma dessas situações, o elemento negro é tratado, ou é contemplado, a partir de ideias de multiplicidade, de ideias de criatividade, de ousadia, de plasticidade. Eu quero aqui, então, fazer uma parte para usar as próprias palavras de Lélia Gonzalez para que vocês tenham uma melhor dimensão da profundidade da crítica que ela traz. Numa determinada ocasião, ela escreve o seguinte, estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E eu chamo aqui a atenção para essa expressão, folclorizar. O que é folclorizar? É tratar, então, no caso específico aqui das populações negro-africanas, no sentido exótico, aquele que está fora do padrão, está fora, portanto, também das relações cotidianas. Então, são os anormais, são os imprudentes, incapazes. É a partir dessa leitura que nós estudamos história. Então, voltando aqui para a Lélia, a primeira obra é sobre o racismo e sexismo, em que ela chama a atenção para os estereótipos que recaem sobre a mulher negra, que são os estereótipos da mulata, da doméstica e da mãe preta. Um outro conceito que a Lélia traz é o conceito de Améfrica Ladina. Ela diz que todos nós, brasileiros, nós somos améfricanos, nós somos ladino-amefricanos, que é o conceito que ela traz a partir de uma reflexão em que ela vai pensar o seguinte, o que nós, da América do Sul, temos de latinos? Qual é a efetiva contribuição de europeus, no caso, latinos, nas nossas maneiras de ver, nas nossas maneiras de acreditar, na nossa linguagem, propriamente? Então, ela diz que nós somos uma mistura, e aqui ela traz uma mistura no sentido crítico, nós somos o cruzamento, o entrecruzar, o atravessamento de populações de origem europeia, sim, de africanos que foram sequestrados no continente africano e para cá trazidos na condição de escravizados, dos nativos ameríndios e a nossa linguagem, a nossa cultura está profundamente afetada pelas nossas raízes afroindígenas. Como eu já tinha dito, ela se identifica desse modo e, a partir daí, ela vai desenvolver esse conceito não de América Latina, mas de Améfrica Latina, ou de Ladino-Améfrica, fazendo alusão ao termo pelo qual os africanos que aprendiam português eram reconhecidos aqui. Então, havia aqueles que, africanos de origem, que não falavam português, identificados como boçais, e havia aqueles que, aprendendo a língua do Senhor, eram identificados como ladinos. E aí, ela vai dizer, isso não acontece só no Brasil, que foi colonizado por portugueses, isso acontece em toda a América do Sul e em toda a América do Sul é possível perceber a influência das culturas indígenas e das culturas afrodiaspóricas. E ela cria, no nosso caso, para a nossa linguagem, a expressão, a categoria do preto-guês. Nós não falamos português, nós falamos o preto-guês. E aí, ela diz o seguinte, aquilo que chama de preto-guês e que nada mais é do que a marca de africanização do português falado no Brasil, nunca esquecendo que o colonizador chamava os escravos africanos de pretos e de crioulos, os nascidos no Brasil, é facilmente constatável, sobretudo no espanhol da região caribenha. O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes, como o R e o L, apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo, e isso sem falar nos dialetos crioulos do Caribe. Então, eu acredito que Lélia Gonzalez tenha sido uma das primeiras autoras que lá na década de 80 já apontava para a necessidade daquilo que hoje a gente poderia reconhecer como epistemologias do Sul, ou seja, uma atenção para aquilo que nos circunda, para aquilo que está do nosso lado, para aquilo, para aqueles, e para aquele modo particular de estar no mundo que nos diz respeito, com olhos mais voltados para nós, aqui para baixo, e não apenas para o norte global. Ela vai também defender, ela vai fazer um estudo identificando que o nosso racismo, o racismo brasileiro, ou o racismo à brasileira, seria fruto dessa denegação. Então, a Lélia Gonzalez, ela usa, na sua análise, elementos da psicanálise de Freud e Lacan, para entender, daí vem essa interpretação acerca da nossa neurose cultural, mas também ela vai constatar, ela vai defender que o racismo à brasileira é efeito da denegação. Ela diz, a crença na suposta democracia racial, ela é, para um bom entendimento das artimanhas do racismo, vale a pena recordar a categoria freudiana de denegação, processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. Enquanto denegação de nossa ladino-amefricanidade, o racismo à brasileira se volta justamente contra aqueles que são o testemunho vivo da mesma, os negros, ao mesmo tempo que diz não o fazer. E aí, essa é a caracterização da democracia racial brasileira. é uma negação de um passado, a ideia de que uma mistura possa se fazer diluindo diferenças, e esse aspecto da nossa cultura, do nosso entendimento do que é ser brasileiro, do que é ser um nacional, ele está muito presente nas ideias tão reiteradas e ratificadas acerca de que somos todos iguais, no desconforto, no incômodo com a ideia de diferença, seja ela, seja qual for a diferença. E aqui, eu estou me concentrando na questão étnico-racial, mas esse efeito, ele se dá em todos os âmbitos, nos âmbitos da sexualidade, nos âmbitos das diferenças de gênero, e enfim. para concluir acerca de Lélia Gonzalez, eu diria que todo educador, toda educadora é consciente dos malefícios, das injustiças no plural que são cometidas em razão daquilo que também recentemente, também a partir do norte global, tem sido tão manifestado, tão criticado, que é o racismo, que deu uma atenção especial para essa autora, para essa pensadora, para essa professora, que foi Lélia Gonzalez, e que nós a mantenhamos viva, não só a partir dos seus pensamentos, mas a partir daquilo que ela indica como sendo uma maneira da gente reconhecer para, daí, então, equacionar os problemas relativos ao racismo no Brasil. Agora, chegou a vez de eu apresentar, para quem não conhece ainda, Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento, nascida em Aracaju, Sergipe, no ano de 1942, e também morre muito nova, ela falece aos 52 anos, ela foi assassinada, ela morre assassinada, ela era filha de uma dona de casa, dona Rubina, e do seu Francisco, um pedreiro, e Beatriz Nascimento, também uma intelectual brasileira, negra, uma mulher preta, uma professora de história, que dedicou sua vida às aulas, à militância, ao ativismo, e a pensar e a refletir sobre a sua própria condição, e que, em decorrência disso, também é a condição de inúmeras e inúmeros brasileiros e brasileiros. E a Beatriz, ela foi professora, professora de história, ela é uma pensadora, uma teórica, uma intelectual também, a exemplo da Lélia Gonzalez. O grande propósito aqui dessa fala é trazer Beatriz por meio do documentário Ori. O documentário Ori é um documentário, um filme da Raquel Gerber, uma cineasta, com o roteiro da Beatriz Nascimento e a narração também foi feita por ela. E, nesse documentário, eu vou pedir licença para declamar o poema com o qual o documentário abre, que diz o seguinte, a terra é circular, o sol é um disco. Onde está a dialética? No mar, Atlântico Mãe. Como eles puderam partir daqui para um mundo desconhecido? Aí eu chorei de amor pelos navegadores, meus pais. Chorei por tê-los odiado. Chorei por ainda ter mágoa dessa história, mas chorei fundamentalmente diante da poesia do tejo com o Atlântico, da poesia da partida para a conquista. Eles o fizeram por medo também. E talvez tenham chorado diante de todas as belezas além do mar Atlântico. Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e América. Novamente, Europa e África. Angolas, Jagas e os povos de Benin de onde vem minha mãe. Eu sou Atlântica. Eu sou Atlântica, que é a frase com a qual ela termina esse poema, é o título de um livro do professor Alex Hatz, que talvez tenha sido a obra pioneira a propósito da vida e da obra e dos escritos de Beatriz Nascimento. E do papel que Beatriz Nascimento desempenha justamente a partir desse ponto de vista, que é o ponto de vista do trânsito. Eu sou Atlântica. e a ideia de quilombo que a Beatriz advoga é uma ideia de um quilombo que não é um lugar fixo nem no tempo, nem no espaço. Quilombo é corpo, quilombo é memória, quilombo é terra. Então, nessa ideia defendida pela Beatriz tem a ideia desse universo transatlântico que vai unir. Então, o mar, como defende o Paul Joroy também, é justamente o emblema, o caminho. Então, o que vai identificar, o que vai caracterizar a diáspora, a dispersão negro-africana pelo mundo, não é nem a origem em África, não é tão somente a origem em África, nem o destino nas Américas, mas o caminho, o mar. Então, o mar como caminho, o navio como um emblema onde as relações vão acontecer. Então, as relações entre os africanizados de diversas origens, de diversas nações, de diversas culturas, também para romper aquela ideia da homogeneidade dos negros, assim como dos europeus que vinham nos navios, muitas vezes na condição de párea, na condição de proscritos no seu próprio local de origem. Então, a ideia de diáspora é uma ideia que supõe movimento contínuo, um movimento permanente que supõe trocas, que supõe reciprocidades, e contatos com o continente africano e com o mundo atlântico. E aí eu volto na ideia inicial, no título dessa fala, que vai remeter aos transnacionalismos, que são esses contatos que sempre aconteceram desde o começo, mesmo em tempos coloniais e até os tempos pós-coloniais. Então, a diáspora africana, pensando no legado de Beatriz Nascimento, ela é caracterizada pelo movimento, pelo fluxo, ela é transcontinental, ela é transatlântica, ela é transcultural, e o quilombo, a Beatriz apresenta o quilombo como um modelo civilizacional, um modelo de relações, que, de certo modo, vai se contrapor ao modelo estabelecido pela colônia e pelo colonizador. Um modelo individualista, um modelo pautado pela noção de lucro, pela busca de lucro, por relações em que a reciprocidade, a confiança, a ideia de que estão todos ali, fora do seu lugar de origem, todos em fuga, todos com medo, vai criar um outro padrão de relações. Então, eu insisto que Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, elas trazem modelos, elas nos lembram, elas trazem memórias de organizações negro-africanas que podem oferecer caminhos, alternativas para a gente pensar num mundo diferente, num mundo melhor. Beatriz, ela faz uma reflexão lembrando que a América e o Brasil, no caso, o Brasil dos quilombos, é um Brasil do amálgama. As diferenças, elas vão se amalgamar, elas vão se juntar umas às outras. De novo, lembrando que esse amálgama, essa junção, esse cruzamento, esse atravessamento, ele não se dá numa perspectiva de diluição de diferenças, muito pelo contrário. Então, ela vai lembrar que é nos terreiros, nos terreiros das religiões de matriz africana, nas escolas de samba, nos bailes black, é que essas memórias e essa maneira de transitar, esse convite às diferenças, esse convite ao movimento vão acontecer. Então, ela lembra da importância do mundo banto, o mundo banto, os valores das civilizações africanas recriados a partir dessas experiências, que são experiências do negro na diáspora, do negro nessa travessia do continente africano para cá. Então, a Beatriz, nascimento, a partir da noção de que o mundo banto é recriado aqui, ela vai lembrar que essa recriação é uma recriação que engendra novas maneiras de conhecer, de sentir, de estar no mundo, em que justamente o sufixo anto, n, t, u, indica a relação de indivíduo para indivíduo. Então, da importância que é atenção ao outro, aquele que está do nosso lado, aquele, aquela que está do nosso lado, e ao mesmo tempo sentir-se parte de uma coletividade, de algo maior. É nesse sentido que a gente pode falar do amálgama representado pelos quilombos. Nessa perspectiva, dentro do quilombo, cada indivíduo é o poder, cada indivíduo é o quilombo. Então, quilombo, para além daquilo que é falado, daquilo que é anunciado somente pela palavra, pela palavra proferida, pela palavra escrita, é algo que, nas realidades africanas, é muito comum. Está no movimento, no movimento da dança, está nos desenhos, nos tecidos, está nos desenhos das pinturas corporais que estão presentes nas religiões de matrizes africanas. Então, Beatriz traz essa potencialidade, essa polissemia, essa polifonia presente na ideia de quilombo. Então, o quilombo, agora, falando da questão do poder, da questão política, representa um outro projeto de nação brasileira. Assim como eu já havia falado a propósito da Lélia Gonzalez, existe, em ambas as autoras, a compreensão da necessidade de romper com uma ideia de um Brasil em que a democracia racial tenha feito, tenha concretizado a diluição das diferenças, tenha nos branqueado, não só no sentido biológico, mas também no sentido cultural, no sentido epistêmico, sistêmico, mas que, trazendo esse legado, que é um legado, um legado africano, é um legado afroindígena, é um legado negro africano, existem possibilidades, existem alternativas para que as relações étnico-raciais se processem de outras formas, de outras formas. O quilombo sou eu, o quilombo são vocês. E é importante a gente perceber, e agora já finalizando, a gente perceber que muito da retórica que a gente assumiu como nossa, essa retórica dicotômica, o preto versus o branco ou o branco versus o negro, é algo importado, é algo que tem uma raiz no pensamento eurocêntrico, no pensamento ocidental, e que também por isso a gente tem que procurar outros mananciais de conhecimento e de saberes que não estão perdidos. Lembrando aí, as duas autoras sobre as quais a gente se debruçou agora, estão aí nos quilombos, estão aí nos bailes black, estão aí nas escolas de samba, nos templos, nos terreiros, e tudo isso faz com que a gente tenha mais do que respeito, que a gente reconheça, reconhecimento, valorização e a visibilidade também dentro da escola, por meio dos conhecimentos e saberes transmitidos pela escola, essa possibilidade de retomar, de resgatar essa memória esquecida e de enfrentar esse mundo de angústias, esse mundo de indiferença, esse mundo de tantas tragédias, entendendo que a diferença e o diferente não me ameaça, muito pelo contrário, vai acrescentar algo mais para que a criatividade, a plasticidade, que são elementos trazidos por essas autoras, não apenas por elas, mas por elas também, que caracterizam a presença afrodiaspórica no mundo. Legenda Adriana Zanotto